O parlamentar do PSOL, a L5, paciente Flávio, vai dizer o seguinte Alerje, fita, PSOL, sai! Fora PSOL! 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 É importante nesse momento dizer que a gente está aqui na defesa da UERJ, mas também na defesa da UESO e também na defesa da UENSA. É importante uma frente parlamentar em defesa de todas as universidades estaduais que estão sendo desmontadas por um governo corrupto, por um governo covarde, por um governo que depois de ter roubado, espoleado tudo o que fez no Rio de Janeiro nos últimos 10 anos, agora acaba com o restaurante popular, acaba com a União Social e acaba com o espaço para se pensar e desenvolver o Rio de Janeiro, que são as universidades. Pesão não passará! Pesão não passará! É importante também dizer que a UERJ não é só esse espaço. A UERJ é também Caxias, a UERJ é também São Gonçalo, a UERJ é também Caco UERJ. A UERJ está espalhada por esse Rio de Janeiro e a UERJ tem muito mais legitimidade do que a PMDB teve em qualquer momento na história do Rio de Janeiro. O Rio precisa da UERJ, o Rio não precisa do PMDB. É fundamental que a gente baste uma meta de tesão em homenagem a cada pessoa, a cada homem, a cada mulher, a cada companheira, a cada companheira do Rio. Eles não passarão. Nesse sentido, a luta da UERJ tem que ser também a luta da SEDAR. A SEDAR já está tentando confundir os movimentos populares. Adiaram a votação e disseram que na semana que vem a votação pode ser segunda, terça, quarta ou quinta. A estratégia do seu pisciano, a estratégia do papo, é para fazer com que a gente não tenha mobilização. Nós não nascemos ontem, então está convocado todo mundo para segunda-feira. E se tiver que ficar quatro dias na porta da UERJ para amarrar a privatização da SEDAR, nós vamos ficar. Segunda-feira, todo mundo na UERJ. Salve a UERJ. A UERJ não existe. Fora a pressão! Fora a pressão! Fora a pressão!